O Estado a mim nunca me pagou nada, é preciso que a Angola saiba, é preciso que o mundo saiba. Em 40 anos de atividade, o Estado nunca me pagou nada para eu prestar um serviço para o Estado. O Estado, eu fiz o primeiro Festival da Paz, onde veio? Roberto Carlos, onde veio? Jimmy Cliff, onde veio? Yusundur, você sabe o que é isso? Você sabe o que é trazer uma estrela como o Roberto Carlos para vir comemorar a paz? Onde a TV Globo veio atrás do Roberto Carlos, fez uma reportagem da Angola, costuma passar aí. É um momento muito especial para os angolanos. Para vocês terem uma ideia, quem tem 40 anos de idade aqui, só agora, está tendo a chance de viver num país em paz, sem conflitos. Uma sensação nova, diferente, e que eles decidiram comemorar com um brasileiro que aqui também é conhecido como o rei. Aquilo custa bilhões de dólares. Qual era o maior interesse do Riquinho ao trazer essa ideia, ao contribuir para que a cultura angolana ascenda cada vez mais? Não, aquilo não é cultura, é como lhe disse. Os meus projetos ultrapassaram meramente cultura. São projetos de Estado. Aquilo é o Estado. Eu pensei, primeiro aniversário da paz, a paz da Angola precisa ser publicitada para o mundo para atrair o investimento estrangeiro, para trazer os angolanos de volta. E eu preparei um projeto, projetei um projeto que vinha Júlia Ecclesias, que vinha Roberto Carlos, Wilson Dour, Jimmy Cliff e mais estrelas mundiais e todas as estrelas angolanas. Eu nunca me esquecia dos angolanos. Fui buscar Catalano, fui buscar Bonga, fui buscar Raul Louro Negro, fui buscar Abel Duaré, fui buscar todos os angolanos na diáspora. E apresentei o projeto. Não tive apoio nenhum. Você está na platina.